Olá, meninos e meninas, tudo bom? Professor Douglas, o professor de geografia do nosso projeto pré-ENEM. Eu sou um homem de 1,75m, tenho cabelos curtos, uso barba também curta e o meu acessório no rosto, então é um óculos de hastes largas, certo? Então esse que eu descrevi aí para você sou eu. E eu sou responsável, então, pela parte de geografia e nós vamos em busca da tua vaga estudando geografia. Todo início de aula vocês já conhecem, vocês já sabem, eu deixo aqui os nossos contatos, aqui então o meu colega, o professor Ernesto Luiz, Douglas Rôbel, professores pré-ENEM, então, e o meu e-mail aí para tu sanar alguma dúvida, né, precisar discutir aí alguma questão, então, tá aqui os nossos contatos, né, os contatos gerais dos professores também do pré-ENEM e o meu contato. Lembra, não vai para a tua aula com dúvida, certo? Desculpa, gurizada, deu uma engasgadinha. Não vai para a tua aula com dúvida, certo? Vê qual a parte que tu estás com dúvida, entra em contato e vamos sanar ela. O que nós vamos ver hoje, ó? Território brasileiro e a população. Mais específico, então, hoje nós vamos ver justamente o Brasil, tá, gurizada? E aí para começar, então, a gente começa lá no início do Brasil com o bom e velho tratado de Tordesilha, certo? Com as capitanias hereditárias, aí essa é a formação inicial brasileira, né, nota que é bem menos território do que nós temos nos dias de hoje, certo, gurizada? Então, nós tínhamos essas faixas, né, mostrando essas capitanias hereditárias, que era justamente, né, em história a gente vê isso, que é para poder ocupar o território, né, ter toda essa ocupação territorial e hereditárias, né, o nome já diz, porque passava, né, de pai para filho, entre outras coisas. Então, o Tratado de Tordesilhas, né, marcava essa linha, né, essa linha mostrando aí onde é que é o nosso território, tá, gurizada? Então, esse era o princípio do nosso território, olha ali, o Rio Grande do Sul nem fazia parte do Brasil, tá, gurizada? Então, vinha só até ali Laguna, onde é mais ou menos Laguna, né, Santa Catarina, tá? E aí, então, o que que acontece? Devido às atividades econômicas, o Brasil vai ficar do tamanho que nós conhecemos hoje. Um ponto específico e especial que a gente tem que dar atenção é que o nosso processo de colonização, ele foi um processo de exploração, tá, gurizada? Não foi um processo que nem nos Estados Unidos de ocupação, que as pessoas vão para aquele local e acabam gerando riquezas para aquele local. O nosso aqui foi justamente o contrário. As pessoas vieram para esse território justamente para ocupar e dimensionar, então, essas riquezas para a nossa colônia, né, Portugal, aquela coisa toda. O sistema de plantio era o plantation, né, a gente viu isso já nas aulas, que todo o lucro, né, todo o dinheiro arrecadado era revertido para um outro local, né, não ficava nada de incentivo naquele território. E aí, então, o que que nós temos também, outra coisa que temos que destacar? Esse processo econômico, ele não é um processo econômico pensado, certo, gurizada? Ele é um processo econômico que é, vai de tempo em tempo, né, ah, está acontecendo, por exemplo, o ouro, vamos para lá, vamos retirar o ouro. Acabou o ouro, tá, o que que a gente vai fazer? Vamos pensar em outra coisa. Daí surgia um outro momento econômico, tá, gurizada? Então, não foi nenhuma questão, assim, pensada, né, ou planificada, não, foi esporádico, né, que aconteciam os sistemas econômicos e, a partir dali, ele ia sendo colocado, tá, gurizada? Então, o que que acontece, né, com a decadência da cana, a coroa, então, volta a buscar metais preciosos, tá, gurizada? E aí, então, começa a ter essa jornada interiorana, né, do nosso território. Outra coisa que vale salientar é justamente onde é o norte, gurizada, ó, nós temos, então, as drogas do sertão, tá, gurizada? Essas drogas do sertão são, são, são as especiarias, né, brasileiras, e elas ficam justamente voltadas, né, para a nossa metrópole. Castanha, certo? Outras questões aí ligadas ao extrativismo, tá? Então, justamente essa, essa relação aí do norte com essas drogas do sertão, que vão ser relacionados a essa exploração do norte, tá? Vamos colocar aqui a outra coisa, né, principal, o bandeirismo, né, os bandeirantes, então, que foi esse movimento expansionista desenvolvido, então, principalmente por São Paulo, né, que a partir da colônia, né, que nós tivemos, então, foi sendo expandido, tá, gurizada? Uma coisa que vale ressaltar não é porque foi pensado, né, os bandeirantes, não, é porque a colônia foi abandonada pela metrópole, a metrópole deixou aí, então, a míngua, vamos dizer assim, e aí, então, esses caras, esses bandeirantes, né, eles acabam entrando, né, no interior aí do Brasil para pegar aquilo que estava em voga, tá? Mas isso fica com a parte de história, né, então, nós vamos falar, chamar o professor de história, o professor Lucas, né, para falar sobre essa parte dos bandeirantes, né, que, então, Lucas, o que que tu pode falar sobre a história dos bandeirantes? Tudo bom, Douglas? Quero te agradecer o convite aí, mandar um oi para o pessoal, fazer a minha audiodescrição rapidinho, eu sou um homem branco, tenho 1,77 de altura, tenho cabelo castanho curto e uso barba comprida, também castanha, estou com a camiseta magenta aqui do pré-enem e uma jaqueta jeans. E os bandeirantes, então, eles eram pequenos agricultores, aventureiros, que eles entravam no sertão, né, entravam no interior desse território em busca principalmente de indígenas, e eles capturavam, escravizavam esses indígenas para trabalharem nas suas lavouras, nas suas fazendas, né, e eles também procuravam por minas de ouro, procuravam várias riquezas e, como tu falou, algumas especiarias, né, algumas drogas do sertão que fossem diferentes, fossem valiosas. Mas o que a gente precisa questionar um pouco é essa ideia meio heróica, né, esse mito do bandeirante, que é um herói nacional, que construiu o Brasil. Então, para começar, não existia um Brasil naquela época, né, o Brasil, ele era um território português, ele era uma colônia a ser explorada, não era uma nação. Não existia essa ideia de povo brasileiro, né, esses bandeirantes não pensavam em fazer algo pelo bem do povo brasileiro, conquistar mais território para nós, né, não, eles estavam conquistando território para a coroa portuguesa. E a gente precisa se perguntar até qual que é o significado de chamar eles de paulistas. Quando a gente diz que eles são paulistas, a gente já imagina, né, eles com aquele sotaque de São Paulo, tendo uma cultura, né, se vendo como um povo paulista. E eles não se viam dessa forma. Eles começam a ser chamados de paulistas só ali no finzinho do século, do início, aliás, do século XVIII, fim do século XVII, e São Paulo era uma vila muito pequena, ela não era nem uma cidade grande, como a gente conhece hoje em dia, né, e eles não tinham uma identidade. Ser paulista não significa o que é, hoje em dia, ser paulista. Então, a gente tem que se questionar. Esses bandeirantes, eles se viam como portugueses e não como brasileiros, e o que eles estavam fazendo, na verdade, era explorar esse território e escravizar indígenas, né, eles não tinham uma intenção de construir o Brasil enquanto um país. Ah, isso é importante, né, a parte da história daí fica relacionada a essa questão de identidade, né, e para nós, da geografia, justamente a expansão do território. Muito obrigado, Lucas, valeu pelos esclarecimentos de história. Valeu, obrigado, Douglas, bons estudos aí. Valeu, valeu. Gurizada, então, vamos dar continuidade, falando, então, aqui tem algumas imagens, né, primeiro, né, é o mapa do Brasil mostrando essas, esse bandeirismo, né, essas bandeiras sendo levadas, tá, gurizada. Então, mostra, ó, saindo justamente dessa parte aqui, que é São Paulo, né, fazendo toda essa parte interiorana, né, brasileira. E aí mostra uma imagem aqui embaixo, vai mostrar justamente de um deles, né, Domingos Jorge Velho, certo, um dos bandeirantes. Essa é uma pintura dele, né, mostra ali, então, uma pessoa, né, altiva, aquela coisa toda. Tá, gurizada. Então, esses eram bandeirantes, então, esses questionamentos são interessantíssimos sobre a ótica da história, para nós, da geografia, justamente o tamanho do território que nós vamos tomar, tá. Vamos passar, então, mais um aqui, ó. E aí, então, a partir de 1903, nós temos a formação do território nacional, do tamanho que ele é, a partir de um cara chamado Barão de Rio Branco. Ele, então, negocia essa parte, ó, que é o Acre, né, ele negocia, então, e consegue, né, esse último território para o Brasil. Antes de 1903, nós éramos assim, tá, gurizada. Então, nós tínhamos esse mapinha aqui, ó, vai mostrar para vocês, né, o tamanho, né, alguns estados. Olha que o Mato Grosso era enorme, né, o Mato Grosso era o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, Goiás também. Então, a partir desse território, nós começamos, então, a ter os estados, tá, gurizada. Então, o último estado a ser criado, né, então, foi o Tocantins, tá. Olha aqui que mostra exatamente isso, né, essa parte norte de Goiás vira, então, o Tocantins. E aí, nós temos a formação dos estados que nós conhecemos hoje, tá, gurizada. Essa, então, é a formação atual, né, que nós temos, e que é muito discutida, né, na nossa prova, e aparece os mapas, tá. Vou passar aqui mais um slide, então. Olha lá, ó. Sim, tem que saber as regiões, e sim, tem que saber os estados que as compõem. Eu não vou dizer aqui, porque é muito estado, né, aquela coisa toda. Dá uma estudada, aqui esse mapa já mostra para vocês, e aí quem faz essa divisão é justamente o IBGE, certo, certo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí, para ter, participar de uma região, né, o estado tem que estar naquela região, não adianta eu estar no sul e querer participar da região norte. Eu preciso ter, então, condições econômicas, condições geográficas, né, para fazer parte dessa região. É um ponto importante sobre as regiões brasileiras. Elas não são regiões administrativas, propriamente dito. Por exemplo, tu não escolhe um representante para a região, não. Ela é para melhor gerir o nosso território. Nós somos um território enorme, então, nós temos algumas peculiaridades, né, entre o nosso território, e aí, então, vamos dividir esse território, vamos pensar ele para melhor gerir. Vamos pensar uma questão básica, por exemplo, saúde pública, tá, gurizada? No Rio Grande do Sul, no inverno, nos acomete uma coisa chamada gripe muito forte, nós temos problemas relacionados ao frio, coisa que não acontece, por exemplo, no norte, com grande frequência, tá? Então, tu não vai mandar a mesma quantidade de medicamento para todos os estados, não, tu vai conseguir gerir, então, tu vai fazer esse controle, né, esse melhor gerenciamento do nosso território, entre outras coisas, tá? Então, lembra, os estados, então, compõem as regiões, as regiões não são, propriamente, político-administrativas, né, vamos dizer assim, tu não escolhe um representante, mas elas são importantes para a gente poder gerir o nosso território. Vou passar mais uma aqui, então. E aí, então, nós temos vários, vários pensamentos de regiões, tá? Um grande pensador, o professor Milton Santos, que é um geógrafo, e ele faz, divide, então, através do seu filtro, o meio técnico, científico e informacional. Então, que tu pode dividir as regiões por essa questão econômica, né, por essa questão do meio técnico, científico e informacional. E aí, ele divide o Brasil em quatro grandes regiões, tá, gurizada? E aí, uma região concentrada, então, que possui essa maior densidade demográfica, né, desenvolvimento da ciência, da tecnologia, toda aquela questão. E ele coloca essa região concentrada, então, justamente, ó, o sul, né, e o centro-oeste, desculpa, e o sudeste aqui, colocando junto com ele, tá? E aí, a região amazônica, baixa densidade demográfica, né, técnicas rudimentárias, né, atividades tradicionais agrícolas, aquela questão que a gente conhece mais clássica, né? Região nordeste, povoamento muito antigo, né, onde a mecanização surgiu de forma pontual e pouco densa, isso quer dizer que não foi aprimorada, né, agora que está sendo aprimorado, né, a gente viu aí na parte econômica, né, na aula de agro, da parte de plantio, justamente formando isso aí, tá, gurizada? E a região centro-oeste, então, periférica do país, e uma agricultura, então, globalizada, né, moderna, mecanizada, aquela coisa toda, tá? Então, mostra isso aí, centro-oeste, né, sudeste e sul aqui, com essa região concentrada, que nós temos justamente essa divisão. Então, pode aparecer para ti, já vi aparecer na prova, esse quatro Brasis, tá? Então, ele vai, essas quatro divisões aí, do professor Milton Santos, relacionado a essa parte de desenvolvimento, relacionado a essa parte científica, né, do meio técnico-científico informacional, tá? Vamos passar mais um aqui? E olha só, então, a gente vai entrar agora nessa parte das imigrações, das partes dos, da formação do nosso povo, tá? Gurizada, nós temos que entender que nós tivemos vários processos, né, de ocupação, né, do nosso território através das pessoas. O primeiro grande processo foi justamente os europeus chegando, né, os portugueses. E aí, trazendo essa mão de obra escravizada, né, da Europa, desculpa, da África, né, aquela coisa que a gente já conhece. Mas, a partir, então, do processo de decadência dessa mão de obra escrava, então, a gente começa a ter os imigrantes, tá? E o imigrante, ele é dividido em duas grandes formas. Primeiro, é aquela imigração de parceria, tá? Gurizada, o que que acontece? O dono do café, né, do cafezal, pagava para esse imigrante vir trabalhar para ele. Enquanto esse imigrante tinha a dívida, ele ia trabalhando. Então, era muito próximo aí a uma... a uma... um sistema de escravidão, tá? Gurizada, então, os primeiros colonos que vieram, justamente vieram para... nesse sistema de parceria, para suprir a necessidade, né, da troca de mão de obra. Não foi muito bem aceita, né, então, não... quase uma escravidão, os próprios colonos acabaram se revoltando, aquela coisa toda. E o sistema, o segundo sistema, que foi o sistema de colonato, que é quando começa a receber terras, né, incentivos, então, aí eles começam a ocupar o território. Isso aconteceu, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né, na parte norte do Rio Grande do Sul. Então, nós temos ali as primeiras colonizações através desse sistema de colonato, tá, Gurizada? E aí, aqui eu trago para vocês, né, os... as... as etnias, né, que vieram para o Brasil, os portugueses, os italianos, né, com bastante mão de obra desses italianos. O que acontece também na Europa? Esses dois países, a Alemanha e a Itália, eles estavam passando justamente por um processo de guerra civil, né, formando aí os seus países. Então, as pessoas estão aí com medo, vão fugir dessa guerra. Tá, Gurizada? Outro que chama atenção, olha, quantidade de japoneses, né, a partir de 1900, 1900, né, começa a vir essa imigração japonesa, com duas questões, muito parecido com o sistema primário lá, que eu falei para vocês, de parceria, e essa parceria foi entre governos, tá? O governo do Japão, então, tinha um excedente populacional muito grande, né, Japão é uma ilha muito pequena, muita gente, então, bom, vamos levar essas pessoas aí para outros lugares. E aí acabou vindo também esses japoneses para a mão de obra nessas fazendas de café, tá, Gurizada? Então, para aliviar essa tensão social no país, que era o Japão, foi exportadas, então, essas pessoas, né, viraram, então, imigrantes aqui no Brasil, certo? E aí tem os outros, né, os espanhóis também bastante, bom, a questão dos espanhóis está relacionada também com a ocupação da América Espanhola, tá? Então, essa é a formação aí que nós temos dos nossos, das imigrações, né, voltando para essa questão de ocupação territorial, tá? Aqui eu trago duas imagens, né, o sistema de parceria, né, as pessoas ali recolhendo o cafezal, e aqui nós temos a inauguração da chegada dos japoneses com esse navio, né, que foi a primeira leva desses japoneses a chegar no Brasil, tá? Pode aparecer isso aí para vocês, então, vocês já têm essa noção aí do que foi o sistema de imigração para o Brasil. Vamos passar aqui? Agora nós entramos nos dias de hoje, tá, gurizada? Aquela foi uma formação antiga a partir do fim da escravidão. Agora, nos anos 2000, então, com uma estabilidade econômica, a gente começou a receber muitas pessoas de países, né, também desenvolvidos, subdesenvolvidos ou que estão com algum problema. E aí, então, nós ficamos recebendo essas pessoas, principalmente na América do Sul, ó, como mostra esse mapa aqui para vocês, Venezuela, Colômbia, né, o próprio Paraguai, a Argentina também, nós tivemos bastante pessoas vindo da Argentina, né, Angola também, olha, bastante pessoas vindo de Angola, entre outros locais, tá? Mas chama atenção justamente essa, a partir dos anos 2000, né, esse recebimento aí de pessoas da América. E eu trago justamente essas fotos aqui, né, gurizada? A crise da Venezuela, nós tivemos, então, esses cidadãos, né, se tornando pessoas caminhando, fazendo grandes caminhadas para poder ter um pouco mais de sossego aí na vida, né, aquela questão econômica que eu falei para vocês. Venezuela estava passando por uma crise muito grande econômica, né, de desabastecimento, as pessoas não tinham o mínimo para sobreviver, então elas acabam se tornando esses imigrantes, né, refugiados, mais do que imigrantes refugiados, quer dizer, eles vão pedir abrigo, né, num outro país. E aí, né, a gente teve essa crise, mostra aqui a foto, né, no norte do Brasil, recebendo aí essa quantidade enorme de pessoas vindas da Venezuela, tá? Isso tudo por conta do sistema de não abastecimento, tá? Não foi bem abastecido aquela coisa toda, nós tivemos um bloqueio continental aí na Venezuela, e aí acabou sendo desabastecido o país, e teve esse processo aí, então, das pessoas migrarem, tá? Então, esses são os dias de hoje, né, nós temos essa formação aí também sobre essa relação, tá, meninos e meninas? Vamos passar mais um aqui, ó. E aí, então, o que que acontece? Hoje em dia, nós temos 212 milhões de habitantes, né, então, devido a essa expansão territorial, nós temos algumas regiões aí e estados com desigualdade, né, de ocupação, a gente já viu a densidade demográfica brasileira, ela fica muito na região litorânea, tá, gurizada? Eu trouxe aqui para vocês, ó, um QR Code, vai aparecer aí para vocês na tela, né, esse QR Code, que vai, se tu printar ele aí, botar a tua camerazinha, ele vai jogar já para o site do IBGE, tá, gurizada? Sobre essa formação do território, ou a quantidade de pessoas, né, em tempo real, né, que nós temos o crescimento vegetativo, tá, gurizada? Então, esse aqui, tu vai poder ver as nossas estruturas populacionais, tá? Então, tem o quê? Tu consegue fazer a pirâmide etária, entre outras coisas, tá? Uma tendência hoje do nosso país é a desaceleração do crescimento, tá, e o envelhecimento dessa população. Então, a partir ali da década de 60, 70, que nós tivemos o boom populacional, né, agora a gente está decrescendo. Hoje, a taxa de crescimento da população brasileira é 0,74 ao ano. Isso quer dizer, nós estamos diminuindo de pessoas, tá? Quanto que a taxa mundial, por exemplo, é de 1,3, tá? Então, nós estamos abaixo da taxa mundial, então, nós estamos tendo esse envelhecimento da nossa população, tá, gurizada? N fatores que podem relacionar isso. A taxa de fecundidade baixou, né, as mulheres, então, entraram no mercado de trabalho, elas estão priorizando, antes, em vez de eu priorizar a casa, né, agora elas estão priorizando os estudos, né, tem métodos anticoncepcionais, certo? E agora, em vez de ter 10 filhos, tem 2, 3 aí com uma qualidade bem maior, tá? E aí eu trago a boa e velha pirâmide etária brasileira, mostrando aí justamente isso, ó, a redução drástica, né, na base, tá, gurizada? Houve, ou está havendo, né, essa redução, nós temos poucas pessoas entrando aí no sistema, nós temos aí essa redução, justamente isso, né? E aí, o que vai acontecer? Vai envelhecer, né, esse grupo vai se manter, e aí vai envelhecer e vai ter o processo de transição da nossa população, né, que nós vimos aí na aula passada sobre esse processo de transição, tá, meninos e meninas? Então, esse é o panorama de hoje, esse é o panorama que nós temos, crescimento vegetativo brasileiro é inferior, então, aos patamares mundiais, né, nós estamos aí 0,74, né, no patamar brasileiro, e o patamar mundial, então, em 3, em 1,3, tá? Lembra, olha aqui o QR Code, aponta a tua câmera, vai, vamos fazer, tem mapas nesse site, né, que é o site do IBGE, tem as, por regiões, o crescimento populacional, entre outras coisas, tá? Então, esse, é essa minha dica, então, desse site aí. Vamos ver o que tem mais no outro, vou passar aqui o slide, e aí nós entramos justamente nas questões, nós temos uma questão, por exemplo, né, que caiu no Enem 2018. Ao longo dos últimos 500 anos, o Bravil viu suas fronteiras do litoral expandirem-se para o interior. É apenas lógico que a Amazônia tenha sido a última fronteira a ser conquistada e submetida aos ditames da agricultura, pecuária, lavoura e civicultura. A incorporação recente das áreas amazônicas, a exploração capitalista, tem resultado e implicações problemáticas, dentre elas, a destruição do rico patrimônio natural da região. Isso quer dizer que ele está dizendo que, mesmo tendo aquelas drogas do sertão, que a gente falou, não foi algo tão predatório como tem sido nos últimos anos. E aí, o que ele faz a pergunta? Na situação descrita, a destruição do patrimônio natural dessa área, destacada e explicada pelo, distribuição da população ribeirinha? Não, a população ribeirinha é justamente quem se utiliza há muitos anos desse local. Patenteamento das espécies nativas? Também não, não vai ser esse patenteamento, só você vai criar mais valor em cima disso. A expansão do transporte hidroviário? Olha, dá até para pensar, você vai expandir, logo você vai ter mais pessoas ocupando aquela área. Mas vamos ver as outras. D, desenvolvimento do agronegócio. O, civicultura, pecuária, lavoura, tudo isso aqui é desenvolvimento do agronegócio. É a melhor dessas aqui. E o E, aumento da atividade turística. O turismo não é tão predatório, a pessoa vai lá para assistir. Então, o que a gente fica? Com a D, desenvolvimento do agronegócio. Meninos e meninas, estudem, certo? Não vão para a prova aí com dúvidas. E partiu passar. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto